Olá gente, aqui é a Natalia e hoje vou falar da luta do primeiro boss do Coração do Medo, que é o Vizir Imperial Zorlok, no modo normal de 10 jogadores. Essa luta foi feita com 1 tanque, 2 healers e 7 DPS. A luta se inicia na plataforma da direita. Nessa plataforma ele usará a habilidade Força e Verve, que causa um dano altíssimo a todos os membros do grupo enquanto estiver sendo lançada. Um pouco antes do cast, o Vizir irá conjurar 3 bolhas protetoras. Cada uma delas comporta 4 pessoas e reduz o dano recebido por Força e Verve para aqueles que estejam protegidos por ela. Cada uma das bolhas surge em um lugar aleatório, sendo a primeira no pé do boss, a segunda um pouco mais afastada e a terceira mais longe de todas. Separe os grupos antes da luta e designe quem ficará em cada bolha, procurando dar prioridade aos vilhas na primeira, healers na segunda e rangers na terceira. Durante o lançamento de Força e Verve, pode ser necessário usar o cooldown de curas, portanto os healers devem se coordenar. Quando o Vizir chegar a 80% de vida, ele atravessa a sala e voa para a plataforma da esquerda. Todos deverão atravessar a sala rapidamente, pois um gás presente no chão causará dano e silenciará quem estiver nele. Na segunda plataforma, o Vizir usará a habilidade Atenuação, que é a que mais causa problemas ao grupo. Uma série de anéis sairão do boss em espiral para a esquerda ou para a direita. Addons como DBM ou Big Wigs indicarão a direção. Tudo o que você deve fazer é parar tudo o que estiver fazendo e desviar dos anéis. Cuidado para não ficar muito longe, pois depois de uma certa distância, os anéis se dividem em dois e ricocheteiam. Coloque a câmera com visão de cima para facilitar sua vida. Se você gostar de metáforas, imagine ele como um rocambole em que você deverá ser o recheio. Ao chegar em 60% de vida, o Vizir parte para a plataforma do fundo. Sigam para lá com cuidado e destaquem em algum local onde os milis ainda possam o range para debater. Usem cooldowns defensivos logo que chegarem na plataforma, pois o Vizir selecionará dois membros aleatórios da raid e aplicará Converter, que dá controle mental sobre a pessoa. Quando isso acontecer, DCC em uma das pessoas e bata na outra até ela chegar em 50% de vida, que é quando esse controle mental sai. Procure tirar sempre os relays primeiro e não deixe dots ou você poderá matar seus amigos. Procure tirar sempre o recheio. Quando o Vizir chegar em 40% de vida, ele irá para o centro da sala e todo o gás sumirá. Todos deverão ir para o centro ou esperar ser puxado nos próximos segundos. Nessa fase final, ele usará alternadamente todas as habilidades das plataformas anteriores. Ele começará com Atenuação e em seguida usará Força e Verbe. Use o Bloodlust, Time Warp ou Heroísmo logo que a primeira atenuação acabar. Depois disso, a ordem de uso das habilidades será aleatória. Tome cuidado com o Converter e tire as pessoas muito rapidamente ou elas poderão te dar Slow Stun bem na hora que precisar correr da Atenuação ou para as bolhas do Força e Verbe. Lembrando que durante toda a luta, o Vizir usará a habilidade Exalar em um alvo aleatório. O Tanque deve estar preparado para entrar na frente do Raio do Exalar, pois causará um dano alto ao alvo e stunará ele por alguns segundos. Os Milis devem procurar ficar no máximo de distância em que ainda possam bater. Uma dica que evita mortes, toda vez que o Vizir trocar de plataforma, espere o Tanque chegar nele para poder encostar no boss ou você morrerá com um hit. E não se desespere na fase final. Obrigada por assistirem, boa kill e bom lute a todos. E não se desespere na fase final.